Eu ia botar a camisa só para cozinhar para vocês, né? Quando eu vi essa notícia de que deputado patrocina com verba pública fotos dele sem camisa no Instagram, por um momento eu levei um susto, achei que poderia ser o Marcelo Calero, que é secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, da prefeitura do Eduardo Paes. Ele foi candidato a deputado, mas não foi eleito agora nas últimas eleições, mas antes disso ele era deputado. E o Marcelo Calero posta muitas coisas no TikTok, no Instagram dele, até sem camisa, estava cozinhando esses dias sem camisa e o pessoal acusou ele de ser biscoiteiro. Eu gosto muito do Marcelo Calero, aí fiquei com medo de que será que é sobre ele, não só não é sobre ele como é uma manchete de má fé, ela engana quem lê a manchete e isso é um perigo porque a vasta maioria das pessoas só lêem as manchetes e não clicam, não leem a matéria toda, mas eu já chego lá porque no final dessa matéria eles dizem algo que contradiz a manchete. Mas aí eu achei que fosse o Marcelo Calero porque ele até estava discutindo esses dias nos vídeos dele que muita gente o critica por causa disso. E eu gosto muito dele porque o Marcelo Calero, para quem não sabe, quem não lembra, é aquele que era ministro da Cultura do Michel Temer e recusou um pedido do Gedel, sabe aquele mega corrupto Gedel dos milhões e milhões dentro da mala, no apartamento da mãe dele, blá blá blá, lá da Bahia? Pois é, ele queria alguma coisa do IFAM, uma autorização, acho que para construir num local lá perto do Pelourinho que não podia, os detalhes não importam agora. O que interessa é que o Calero se recusou, o Michel Temer chamou ele, puxou a orelha, insistiu que ele tinha que fazer aquilo que o Gedel estava pedindo e o Calero mesmo assim confrontou e disse que não ia fazer. Ele preferiu perder o cargo de ministro da Cultura a fazer algo errado. Na época até surgiram rumores de que ele teria gravado a conversa, mas isso nunca veio à tona e ele nunca disse nada que confirmasse isso publicamente. Então o Calero virou até um símbolo desse combate à corrupção e no governo anterior do Eduardo Paes, anterior à reeleição, ele ocupava o cargo de secretário para o combate à corrupção, se não me engano, era o nome da pasta na cidade do Rio de Janeiro. Confesso que, aliás, é uma pasta impossível, basicamente é... Enfim, para combater a corrupção no Rio de Janeiro precisa mais do que um cara fantástico como é o Calero. Eu sou grande fã dele, tive uma surpresa na vida pessoal, depois de anos sabendo quem era Marcelo Calero, que é ex-diplomata, formado em Direito, é gay e tem uma... enfim, tem uma biografia admirável, né? Muito jovem, já atingiu tantas coisas. Eu tive um namorado que era da Eslovênia, que é um dos países da antiga Iugoslávia, né? O menorzinho deles, mais perto da Áustria, ao norte. O Tomás, Tomás Lucantici, dono de uma agência de viagens. E eu lembro que quando eu namorei ele, lá, muito tempo atrás, no início dos anos 2000, ele comentou que ele tinha tido um namorado brasileiro. E tá, ficou... Quantas pessoas tiveram namorados brasileiros? Muitos anos depois, acho que em 2021, na época do Natal, ele veio passar o final de ano, o Tomás, veio passar o final de ano no Brasil, ele vem muito ao Brasil, já veio umas 15 vezes, tava com o parceiro dele. E aí ele me disse, eu disse, ah, eu tinha vontade de achar o Marcelo, mandar um oi, sei lá eu, dizer que tô aqui no Rio de Janeiro, ele é carioca. E eu disse, ah, de repente, sei lá eu, tá na lista telefônica, entre aspas, não tem mais lista telefônica, mas eu disse, dá pra procurar, dá pra dar um Google nele, né? Como é que é o sobrenome dele? É Silva? Ele disse, não, é Marcelo Calero. Quando ele disse isso? Eu disse, não, tu não namorou, Marcelo Calero, Marcelo Calero. Ele disse, sim, Marcelo Calero é o nome dele. Aí eu procurei no Google, mostrei a foto, disse, sim, ele mesmo, ah, como ele tá, com a barbinha, não sei o que, tá um pouco mais velho. Eles tinham namorado quando eram bem jovenzinhos. Eu acho que o Calero, na época, ou tava estudando, ou já era diplomata, e por isso que tava na Eslovênia, não sei, não sei os detalhes. Porque naquele momento eu fiquei com muitos ciúmes, porque eu disse, pô, me senti, né, pequenininho, porque o Calero é uma Barbie. É todo lindo, perfeito, e eu sou isso aqui. E aí eu achava que eu tinha sido o melhor namorado brasileiro do Tomás, e aí me vi confrontado com aquilo. Só fiquei feliz que aí depois, uns meses depois, por coincidência naquele dia, porque aí quando ele falou isso, não só a gente não achou o Marcelo Calero, como ele já ia embora no dia seguinte, não ia dar mais tempo. Ficou por isso mesmo. Passaram-se alguns meses, ou bom, vários meses, porque aí já era na época das eleições, eu tava caminhando pelo Catumbi, no Rio de Janeiro, o bairro do Catumbi, e olho pra dentro de uma floricultura e vejo o Marcelo Calero, que tava fazendo campanha ali. Eu parei ele, até fiz um videozinho rapidinho em inglês, pra dizer pro Tomás, olha quem eu encontrei aqui, né? Eu acho que o Calero levou um susto, porque quando ele tava saindo da floricultura, eu simplesmente disse pra ele, eu olhei pra ele e disse assim, tu é ex do meu ex. Ele deve ter achado, sei lá eu, alguém ciumento veio aqui e vai me dar um tiro, né? Porque ele ficou com um olho desse tamanho. Aí eu acho que emendei, eu digo, o Tomás da Eslovênia, aí ele deu um suspiro, disse, ah, o Tomás, como é que ele tá? Blá, 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 a gente fez esse videozinho. E eu só fiquei feliz de ver que ele é baixinho, né? Que o Calero é Barbie, é lindo, perfeito, o homem, todos os gays devem querer ele, além das mulheres, mas ele tem 1,72m, por aí. Então, fufa, eu fiquei um pouquinho mais aliviado que a concorrência. É grande, mas a distância não é tanto, pelo menos em algum sentido. Mas, enfim, então, não é o Calero que estão falando aqui nessa matéria. Ele tira, ele faz sem vídeos, sem camisa e outras coisas biscoiteiras, mas ele faz dentro de um contexto, não é apelação, né? E ele é um ótimo político, como eu acabei de falar agora. Eles estão falando nessa matéria de um deputado chamado... É um deputado federal chamado Célio Studarte, do PSD, do Ceará. Só que, no final da matéria, se diz que ele ainda não cobrou nada, mas que ele tem direito a cobrar pelo, sei lá eu, pelo fotógrafo, pelo que foi envolvido, porque ele tem o direito a uma verba, que é a verba de marketing dele. Ora, o Folha foi do UOL, 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 quem é que fez essa matéria? Eu, como ex-diretor de cinco revistas, dois jornais, demitiria, ou, no mínimo, chamaria para ter uma conversa. O repórter, a pessoa que revisou esse texto, ou quem, ou se não, o repórter, no mínimo, o principal aqui é quem é que fez essa manchete, quem é que escreveu, o deputado patrocina com verba pública fotos dele sem camisa no Instagram. Não é verdade, ele pode, se quiser, pedir o dinheiro. E, claro, que o deputado já disse que não vai. Então, entende? UOL, opa, UOL. Come on. Pessoal, tudo bom? Cheguei em casa agora. Uma fome danada. Ah, esse é o vídeo que eu citei no Agora Pouco. Tomás, this is really like an amazing, for instance, after you sent me that message. I met here. Hello, Tomás, how are you doing? It's a pleasure to meet you. Oh, my God, please, virtually. E aí